E não faça nada, não faça nada quente nessa Alabaia, que nem a sua ria da cantaraz E nem a sua ria da cantaraz E não faça nada, não faça nada, quente nessa Fica perto desse vaso aqui, fica perto dele E o senhor O que o senhor Lá da nossa filha Eu vi duas folhas Olha só quem estava nessa folha aqui Eu vi duas folhas Uma diferença Uma folha que estava toda amassada Uma folha que estava na manteiga Chamou um ser humano aqui Um ser perto dele e disse que tem essa folha aqui Que estava amassada Na mão dele Você pega aqui ó, jogou fora Esse Zé colocado no bolso Você pega a outra folha Levanta a mão aí Olha o que nós estávamos aí de dizer Olha a terra que estava lançada no lixo Agora estou te dando um novo projeto Não é uma lixo Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Olha o que nós estávamos aí de novo Estou dizendo que está jogando no lixo O seu frisão estou te levantando o papel Vai começar o meu show E a nossa filha Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver E é Olha o que nós estávamos aí Maçamos aí пaz Vamos ver Vamos ver o 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